E aí galerinha, aqui quem tá falando é o Kawan, estamos trazendo mais um vídeo aí no canal galera Então galera, desculpa aí, mas eu vou repetir aquele aviões vs RPG Por quê? Porque os caras estavam querendo fazer, eles falaram, ah grava um vídeo lá né Kawan E o meu último vídeo galera foi dele, desculpa trazer esse mesmo conteúdo de novo, mas eu vou tá trazendo aí Só porque os caras pediam né galera, então vou tá trazendo aí E nós tínhamos gravado um vídeo galera, mas aí deu tipo um erro né, ficou zoado o vídeo E o Dino saiu de novo galera, aí ele saiu e nós aí tá gravando o vídeo aí, vai ser da horinha Vocês vão gostar, fala aí galera toda Falou agora né Dino Então galera, vai ser o RPG vs Aviões Eu acho que tomara que eu, o Matheus e o Dino e o TFG caia na mesma equipe E fiquem aí com o vídeo Tomara que o Dino consiga entrar galera, que a internet dele compere E também galera, eu vou tá tentando começar a editar meus vídeos, vou ver se eu compro um HD pro meu Xbox Que o Dino comprou o dele né, ele falou que foi 170 conto no Mercado Livre, não foi Dino? Foi E eu vou tentar Vai chegar quinta-feira, foi 170 reais Aí eu vou ver se eu vou tá conseguindo comprar um aí pra me baixar muito o jogo aí Comprar vários jogos né, pegar expansão, que talvez um amigo meu que eu tenho Falou que ia me passar a conta dele né, um amigo que, ele mora aqui perto de mim Ele joga videogame também né, ele tem Xbox E ele tem muito jogo galera, tipo jogo mesmo Aí ele vai, talvez tá vendo se ele me passa a conta dele, entendeu galera? Pra me pegar e tá baixando os jogos E também galera, quando chegar minha próxima live aí, que minha mãe vai comprar Eu vou tá fazendo outra conta no Xbox Eu vou tá fazendo outra conta no Xbox Pra mim tá lembrando a senha né, e pra me logar na Social Club Porque essa minha conta aqui, eu não lembro a senha galera Entendeu? Aí é ruim Aí eu vou ver se eu compro uma, entendeu galera? Aí nesse eu vou pegar, quando eu comprar a live Vou pôr a senha que eu lembre né, a senha mais fácil E nós aí tá trazendo o vídeo aí com a outra conta Vou adicionar todos os brother aí E o time caiu perfeito galera Veio eu, Matheus, TFG, mais um estranho aí E o negócio tá bem loucão Tá 4 pra nós, 3 pros caras E sempre nós os boladão Só falta o dia que essa net dele não coopera com ele Galera, eu fiquei um tempo sem trazer vídeo no canal Porque eu, a minha net tinha caído Roubaram a minha net aqui né Aí ficava ruim então Mas eu tô começando a trazer vídeo aí de novo Roubaram aqui os fios de onde que eu moro Então eu fiquei sem internet né Fica mó ruim mano Fiquei com mó raiva porque não tava conseguindo Trazer vídeo no canal Vamos ver se nós ganha galera Vamos honrar o clã aqui 3x4 nós ganha Eu só vi os caras levando uns RPG bem loucão Aí nós vem aqui Aí nós vem aqui Aí o cara vem E nós vem molecote Uuuu Nós vem, vira Vamos que vamos galera Que nós vai ganhar Uuuu Vamos que eu vou honrar o time aqui Ô TFG Tira só um pouco o headset da boca Sem zoeira mano Tá muito perto Então galera Quase que eu acerto o cara ali Foi por pouco né Sempre eu dou essas cagadas bem louconas Uuuu Vamos ver galera Os caras tão mirados aqui em mim Galera Ai galera Quase Levantou Ah mano Eu ia levar um Ah 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 Eu dei de pegar o helicóptero Galera Fala que eu levei ele Quase Galera Quase Que eu levo o cara Será que vai ser agora Nossa Ele passa do lado Mano Mas De cima Galera Eu tirei vida dele Vida eu tirei bastante Eu tirei Minha luta Viana Oh é bom Vai pra mim Esse aqui é bom Pegou Nossa Nosso time vai morrer Mano Esse aqui é Bom Esse aqui é bom Esse aqui é bom Esse aqui é bom Mãe Eu tô tentando Entrando o seu cara Ah Esse aqui é bom Ah galera Ele me matou Galera Que merda Que merda Mano Mó chato Desculpe aí Gente tá Foi sem querer Não era pra mim ter morrido Agora né Agora que foi sem querer Qual que é que TFG tá É o que eu tava Não É o que eu tava O que é o TFG tá Eu acho ele um dos melhores Então galera Se nós perder mano Eu vou ficar muito Mas muito puto mano Nós tem que ganhar Eu pelo menos Vida do cara Eu tirei Se o TFG encostar Asa no cara Mano Nós ganha Oi Quantos inscritos você tem? Eu acho que eu tô com Dez ou onze inscritos Então galera Também o Matheus aí Ele Ele usa Mod aí né A início ele falou Que vai tá vendo Se ele Se ele Me Passa É um pouco de dinheiro Ele vai ver Quando ele pegar o pendrive né Do amigo dele Se ele me Dá um pouco de dinheiro Porque eu tô Sem nada Ele pegou E vai dar pra todo mundo Pra mim Pro Dino Pro TFG E pro resto assim Da galera Que ele quiser né Ele vai ver Quanto que ele vai Passar Eu pedi pra ele Cadela Dois bilhões Mas eu não sei Se eu vou pegar Isso mesmo não Vou ver se eu pego Menos né Porque senão Eu não aproveito o jogo TFG Você pretende Pegar quanto? Ah será Um milhão Dez milhão Três Quatro Cinco Milhões Ou bilhões? Bilhões né Tá questão Ah no máximo Dez milhões Dez milhões Dez milhões Dez milhões Dez milhões Ah mano Quando eu conseguir pegar Ele tá bom É quanto ele quiser Der pra nós Tá bom É esse Também vai dar pouquinho né Eu acho Matheus Vai dar pouquinho Ou vai dar quanto nós quiser Dá o dinheiro Dá o dinheiro Dá o dinheiro Dá o dinheiro Ah Eu dou muito Pode ser Quatrocentos e oitenta e nove bilhões Aí não é tanto né Fala que eu matei ele Fala que eu matei ele Fala que eu matei ele Ah mano Que mentira Mas eu matei Não matei Não O RPG pegou nele Não Não Apareceu que ele Cometeu suicídio E você A explosão dele Que bosta Que bosta gente Galera Eu também tô Instalando o Windows 10 Aqui no meu PC No meu notebook Porque Eu quero ver As coisas novas Que tem né Como vocês podem ver galera Esse bagulho aqui O Matheus Matheus Pega no modo de menu Né Matheus O que Esse chapéu Olha que a zoeira Finita Passou coladinho Calma Não quero Esse avião é bom que ele tem as elicidas pra fora Tá ligado E fica Mata mano Vai TFG Tá tudo em suas mãos Mano Tá tudo em suas mãos Tá 1, 2, 3 Vai De novo De novo Vai 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 Ai Morreu Eita Ai que mentira O TFG matou o cara Ele Cometeu a gente Ah Ah Caramba Eu Ele me matou Eu entendi não É que você Moscou Você deixou a elice pegar Nisso que pegou Você foi Ai deu a explosão dele Mas eu caí Eu não morri Então mas Você perdeu o sangue Na explosão dele Você explodiu E depois foi ele Entendeu Deu o impacto Eu vou te ver Perfeito É mal É Nó 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 Minha mão O que é de pego Pega Esse daí Dessa É perdo De aí Vai Pega esse branco Muito lento. Muito lento. Então galera, vamos ver se nós ganhar essa Porque se os caras ganharem mais uma Eu acho que nós perdem, irmã É com cinco Você não põe cinco? Eu não põe, eu não põe, eu não põe Boa Vira, pode Olha aqui, tá vendo, Matheus Falta quantos? Ah, moleque, ah, moleque Quem que me destruiu? O que que me destruiu? O que que me destruiu, mano? Que eu não vi? Eu peguei, eu pulei de paraquedas e peguei um RPG com duas munição, Matheus, cara Oi, Dino, eu falei que essa estratégia um dia dá certo Oi, Dino, agora você acredita em mim, né? Galera, os caras só não podem me imitar, né? Fazendo a trollagem do paraquedas Senão eu vou matar todo mundo Ah, o cara tá vindo, o cara tá vindo O cara tá vindo, o cara tá vindo Oi, o cara tá vindo Oi, o cara tá vindo Galera, agora é só deixar Ó, um saiu, um saiu, um saiu Mas ele tá muito longe Ó, tá vindo de novo Ai, galera, ai, ai, ó esse lentão aqui em cima, cadê ele? Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui, cadê ele? Tá lá embaixo, tá lá embaixo Ele pegou um avião Atira lá embaixo, atira lá embaixo Morreu Mas não falta, nossa Olha, tem outro filho Espiruleta Cadê o outro, mano? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo Ai, galera, vamos, vamos, vamos que nós consegue Vamos que nós consegue Fala, de bolo Ó, aqui, ó, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Ó, ele saiu, ele saiu De, 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 de De, de Paraquedas, hein Cadê ele? Ó, tá vindo lá, lá, lá pra cima, olha pra cima Não consigo mirar dele Também não, também Ó, de paraquedas, lá em cima Quando ele cair aqui, ele morre. Ele não cai mais, não. Vou pegar ele, vou pegar ele. Eu já fiz isso. Calma, você tem que esperar nós falar, mano. Não significa que é mod que vai matar eu, mano. Nós vai que vai, nós vai na fé. Nós é limpão. Ah, mentira. Eu ia pular também, mas eu primeiro vi quantos jogadores que tinha, tá ligado? Até fingir. Sempre quando for assim. Quase que eu caio. Fala que ele morreu. Ô, molecote, e aí, Matheus? Aí você pulou, não foi? Matheus, aí você pulou? Pulou. Galera, nós vai virar esse negócio aqui, mano. Agora eu vou brilhar de novo. Eu vou ficar um tempo voando. Depois vou pular de paraquedas. Vou fazer o mesmo esquema. Ô, Matheus, você vai ter data de voar? Ah, então eu pego da frente. Não, acho que eu vou pegar o outro. Ah, mas se quiser eu pego daquilo. Você pegou, lembra? O verde? É. Ó, saiu um cara, só tem... Ah, não. Só tem dois. Ô, Matheus, eu vou pegar logo o avião de ouro. Ah, não, não é o de ouro, não. Ah, só um, só um. Só um, agora eu vou brilhar, moleque, ó. Só agora eu brilho, agora eu brilho. Não, não, pode. Não? Não. Agora eu brilho, galera, agora eu brilho. Não, moleque. Ai. Não, não, não. A gravinha pegou. Ganhamos de novo, vai bater esse som. O mod saiu. O mod saiu. O mod saiu. Galera, esse vídeo tá sendo muito longo, como vocês podem ver. 20 minutinhos de vídeo já. Vai demorar pelo jeito pra me postar. Quando eu for postar, eu vou ter que sair da live, porque minha live cai quando eu vou postar vídeo. Então, provavelmente, ou eu posto agora e saio da live, ou eu vou pegar e vou postar só a noite, que é assim que eu faço, às vezes, galera. Vamos brilhar de novo, rapaz. Ô, vamos brilhar, galera. Vamos brilhar nesse vídeo. Foda-se. 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 Obrigada, Juliana. Que burro. Que burro. Que burro. Que burro. Eu morri porque o RPG pegou em alguém. Eu morri porque o RPG pegou em alguém quando foi. Eu morri porque o RPG pegou em alguém, eu acho. Foi mal, hein, cara. Foda-se. Como é que tem o seu jeito? Foda-se. 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 É meu, é meu. É meu, é meu. Separa meu, é meu. Ai. Foda-se do lado. Não é de ninguém. Mas eu vou pegar ele, mano. Ah, o quadro, a grifada me matou. Ele... Para de tirar ele de mim, ó, de graça. Quando você me pega, mano? Ganhamos. Ganhamos mais uma partida, galera. Vamos agora ganhar todas para nós conseguir brilhar nesse vídeo aí, galera. Mais uma rodada, né? Acho que os caras não vão ficar contando as quatro. Ele vai ser... Vai arregar. Seu carasso aí, galera, vai ser mancado aí, mano. Bem no vídeo. Vai arregar. Vai ser assim, né? Vai arregar. Mano, eu vou apertar um certo até a carinha e ver aqui, mano. Vai arregar. Vai arregar. Alguém falou que pega a... O velho primeiro, quem vem aqui? Aqui tem amarelo aqui na minha frente, calma. Boa, moleque. Mentira que você pegou esse avião. Ô, vem aqui, vem aqui, ô. Eu acho que você vai pular. Eu vou matar o cara. Vai, tu vai vir. Ô, deixa eu ficar com o avião de ouro. Ah, abraço o avião de ouro. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Só tem um cara, galera. Será que ele vai aguentar? Será? Calma, calma. Ainda não. Pula, 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 pula. E não abre o papel ainda, hein? Abre quando estiver pertinho. Comecei o suicídio. Ah, galera. Eu escorreguei ali, mano. Mata ele. E como não? Como não? Ganhamos, galera. Mano, falta pouco pra nós ganhar, mano. Nós alivar essa partida inteira. Tá bom, meu irmão, mano. Boa estratégia, hein? Ele vai dar um pouco no cara e faz lá. Eu quero fazer essa estratégia, hein? Eu quero fazer essa estratégia. Eu vou fazer essa estratégia. Eu vou fazer essa estratégia. Aé, galera. Diga o céu do grupo. Vai de novo 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 Bora me tá Tô 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 Mano, eu vou te mostrar Meu cartão Eu quero bem ali, ó Galera É... Eu vou tá deixando o link do comando aqui na descrição do vídeo As nossas gamertags E o meu skype aí Tá, galera? Porque eu acho que o... Matheus aí E o TFG não tem O Dino Já que ele não tá aqui Então eu não vou deixar A gametagger dele aí no canal, galera E nem é... Ah... O skype dele Porque ele... Já que ele não veio gravar... Não conseguiu gravar o vídeo Não vou tá deixando Não, para, para Não vou, cara... Não vou, cara... Não vou, não... Não vou, cara... Desculpe galera, que minha irmã pegou e passou na frente da câmera do vídeo, tá galera? Não vai mais acontecer isso Ai galera, mas a galera ia nos óculos rápido Tô me fudendo todo dia fazendo as coisas sozinha A porra O teu suicídio é oi, 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 oi Me tire no ar do meu Mano, esse cara vai ficar até o final sem dúvida Acho que a tua ideia é a última Oi, oi, vai fazer minha minha estratégia Pode ser, Matheus? Pode ser Eu vou ficar na mesma coisa com você, você me dá muita pobreza. Eu vou ficar na mesma coisa com você, você me dá muita pobreza. Ô, Matheus, tirei esse daqui da minha frente. Ah, você quebra de olho nessa parte? Cadê o que eu tô entrando? Oi, Matheus, bora. Me avisaram de tuar. Acalmou. Desviou. Estubiu. Partiu. Pula, 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 pula. Oi! O que é isso? Ah, mano, pula, pula, pula em cima de você. É, velho, o cara cortou o cara que era. Ah, mano. Tocada, velho. Que trocho, cara. O que que aconteceu? Eu tava falando pra cá, mas o cara corta no par, cara. O meu filho tá. Pula, Matheus, pula, Matheus. Ai, ai. Pula, Matheus, pula. Se pousar, você vai explodir. Ah, pa, pega. Eu estou pulando. A emenda prae? Oi. Oi. Oxoe. Oxe! O que 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 é? Viu movendo? vai tentar ir até a plataforma dele pulando vai até o alto fica fora do radar vai o máximo alto que você puder aí você vai ficar bem em cima dele aí nisso você pega e pula que ele não vai te ver aí abre o paraquedas só quando você tiver bem pertinho da plataforma aperta o y pega rpg e mata ele rapaz ganhamos quer ver que nós ganhou ganhamos galera nós ganhamos aqui esse rpg versus aviões ganhei 35.490 subi quase que eu subi o nível 54 então galera esse vai ser o vídeo do de hoje amanhã vou ver qual qual vai ser o conteúdo que eu vou estar trazendo digita 5 aqui no canal e fui